Nós estávamos discutindo com a Pfizer ininterruptamente, ininterruptamente. Então nós temos todas as históricas de conversa. E por que, ministro, não respondeu as mensagens da CAR? Não, não está. Presidente, depois a gente quer falar. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes. Inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. De agosto a setembro. De agosto a setembro. Eu tenho todas as comunicações com a Pfizer. O presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta nem a favor nem contra. Vou dizer para o senhor de novo. A resposta a Pfizer é uma negociação que começa no momento da proposta e termina com a assinatura do UOL. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi que sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer. Mas não posso comprar se você não flexibilizar a tal medida. Não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. O senhor tem isso documentado, ministro? Claro que sim. Então era bom caminhar para a comissão. Vai ser encaminhado. Ministro Pazuello, o que o Fábio Vangarte falou aqui é totalmente diferente do que o V. Exª está falando. Sim, senhor. Porque ele chegou aqui e disse o seguinte, que quando recebeu um telefonema de um proprietário de uma TV, esse proprietário ligou para ele e disse, olha, desde setembro tenho aí uma carta enviada para o ministro Pazuello, para o presidente, para o vice-presidente, para o general Braga Neto, para o ministro Paulo Guedes e até hoje nós não recebemos nenhuma resposta. Foi quando ele tomou a iniciativa de ligar. E mais, na revista Veja, ele disse que era muita incompetência dentro do Ministério. Já o senhor nos traz uma informação totalmente diferente daquilo que a FASE falou e totalmente diferente do que o Fábio Vangarte falou aqui. Por isso que era importante a gente ter acesso a esses documentos. Eu peço aos seus assessores que estão aqui, para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível dos documentos que a V. Exª encaminhou a FASE. Porque senão, nós vamos ter que chamar a V. Exª e o presidente da FASE aqui para fazer uma cariação.